Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E trago para vocês mais um unboxing aqui no canal, a caixinha está lá em cima, olha só. Mais um tênis da Adidas, nós temos aqui o Light Racer CLM 2.0. Se você já está afim de comprar esse tênis, vou deixar o link dele com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Então não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou dar todas as minhas impressões com esse tênis nas mãos, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Mostrando aqui pessoal, olha só a caixa do tênis da Adidas CLM 2.0. Caixinha está meio amassada, meio detonada. Nós temos aqui a lateral da caixa, vou mostrar para vocês com detalhes o rótulo do tênis. Adidas Light Racer CLM 2.0, masculino, tamanho 41. Ele é fabricado na Indonésia, essa é a cor dele, preto com dourado. É um dourado, meio esverdeado, vou mostrar para vocês agora. Abrindo a caixa aqui, olha só. Temos aqui o papelzinho seda, bem simplificado mesmo. Nós temos a marca da Água End Plastic Waste. E aqui está o tênis pessoal, é um verde mesmo, a lista é um verde militar que eles colocam aqui nesse tênis. Esse aqui é o pé direito com a etiqueta Light Racer CLM 2.0. E aqui pessoal está o pé esquerdo. Mostrando aqui pessoal, o pé direito. Olha só pessoal, esse é o lado externo do tênis. Nós temos aqui Cloud Foam, escrito aqui na entressola. Esse desenho aqui, básico, na entressola. O material aqui é um tecido básico também, tecido áspero que é colocado nesse tênis. Nós temos aqui as três listras na cor verde militar. Você vê aí como é que é a cor desse tênis aqui. É um cinza meio escuro, um cinza escurecido que é colocado nesse tênis aqui. É um tom de cinza diferenciado aqui. Essa é a colorade desse tênis. Aqui já dá para ver, já dá para notar que é um tênis fabricado na Indonésia com marcas de cola. Olha só pessoal. Aqui a gente já mostra para vocês logo de cara. Mostrando aqui a parte de cima do tênis, tênis que para mim é bem básico. Olha só, nós temos essa costura aqui para fixar a língua. O cadarço. Nós temos os passadores feitos em lhóis. Isso é legal porque esses lhóis aqui, eles são bem firmes, bem resistentes. O cadarço é um cadarço de entrada que eles colocam nesse tênis. Cadarço arredondado, simplificado mesmo. O cadarço mais simples, o cadarço de entrada que é colocado nesse tênis aqui da Adidas. Você vê aqui que nós temos nesse tênis cinco passadores, nenhum passador extra. Aqui na língua nós temos a Adidas escrito. Um passador aqui na língua e mais nada aqui na parte de cima desse tênis. Falar do cabedal aqui pessoal. Esse tênis é colocado com tecido áspero. Tecido bem simplificado ao meu ver. Um tênis muito simples. Por dentro nós temos aqui uma napa que eles colocam. Napa para deixar aqui o tênis uma firmeza maior aqui no antepé. A gente vê que esse tecido aqui, ele é simples. Tecido áspero, um pouco mole e não é respirável. A gente vê que a construção desse tênis é bem simplificada. Mostrar aqui para vocês, olha só, que o lado interno do tênis é igual ao lado externo. Tem as mesmas características. E dando mais detalhes aqui para vocês a respeito de marcas de cola. Olha só aqui, olha só aqui, aqui por todo o antepé. Na biqueira a gente tem marca de cola bem visível mesmo. Um tênis que é muito mal acabado ao meu ver. Aqui na biqueira nós não temos nada escrito. É um tênis que não tem cobertura nenhuma de borracha. Como é um tênis Light Racer. Um tênis que é completamente feito com espuma. Falando aqui pessoal de contraforte, um tênis que é pouco climpado. Ele é bem mole aqui na região do contraforte. Eles colocaram essa sobreposição aqui para dar um reforço. A climpagem que vai até aqui não é muito boa não. Mas só que tem uma climpagem sim. Eles colocaram um reforço interno aqui no contraforte desse tênis. Mostrando aqui para vocês a traseira do tênis. Nós temos aqui o tecido na parte de cima que compõe todo o cabedal do tênis. Bem simplificado. Você vê a costura aqui. Eles colocam essa sobreposição em napa. Nome Adidas. E a entressola do tênis. E mais nada. E olha só. No detalhe você pode ver que até na parte de trás do tênis. Muita marca de cola. Um tênis que é muito mal acabado. Falar aqui agora pessoal do colar desse tênis. Você vê lá na palmilha escrito Cloud Foam Comfort. No pé esquerdo nós temos escrito aí End Plastic Waist. E o globinho. Um colar aqui pessoal que é simplificado. Eles colocam até um tecido macio nesse colar. Mas a gente vê que tem pouca cobertura de espuma aqui. Uma quantidade de espuma bem pequena mesmo que eles colocam nesse tênis. Um tênis que para mim é bem simplificado aqui. O Light Racer CLN 2.0. Aqui na língua você vê aí a espessura da língua. Uma quantidade pequena de espuma. Aqui pessoal olha só a palmilha como é que ela vem nesse tênis. A palmilha que é parcialmente colada. Uma quantidade pequena de espuma que eles colocam aqui nessa palmilha. E você vê que esse tênis não tem um forrinho na parte de cima aqui da palmilha. Um tênis que vai na espuma pura. Eles apenas colocam esse nome aqui. Mas aqui em cima não tem nenhum forro. Uma espuminha que até macia. Mas por conta da espessura aqui da palmilha ser bem pequena. Não vai dar muito conforto na pisada não. Vou mostrar para vocês aqui a respeito da pisada desse tênis. No vídeo review desse tênis que eu vou fazer. Vou dar as minhas impressões com esse tênis nos pés. E dar mais informações aqui a respeito desse tênis para vocês. Falar um pouquinho da entressola para vocês. Vou fazer a medição no durômetro dessa entressola. Entressola no review. Falar aqui para vocês que o entressola que tem a tecnologia Cloudform. Só que eu vejo que a entressola aqui é bem dura. A gente tem aí entressolas com o sistema Cloudform. Que a impressão que dá é de uma maciez maior. No caso desse tênis aqui. A entressola mais enrijecida. Falar aqui da flexão desse tênis. A flexibilidade vai ser boa. Olha aí como que esse tênis é bem flexível. Por conta de não colocarem nenhuma borracha no solado do tênis. O tênis não contém borracha aqui no solado. É o mesmo material da entressola. Então esse tênis vai ser um tênis leve por conta disso. E um tênis mais flexível. Falar agora aqui pessoal do solado. Mostrar aí como que vem o solado desse tênis aqui. Solado simplificado. Feito de espuma. O mesmo material da entressola. Desenho que para mim é simples também. Não gostei do desenho que é colocado no solado desse tênis. Um tênis aí que vai ter pouca aderência. E vai ter uma durabilidade mais limitada. Por conta dessa espuma aqui. Ela ser mais frágil. Então o tênis vai ter uma duração menor por conta disso. A gente vê aí no detalhe. O nome da Adidas. Da marca Adidas no solado. Bem na região aqui do calcanhar. Um solado que não precisaria de borracha. Mas que poderiam ter feito um desenho melhor. Terem colocado um desenho mais bonito aqui nessa região do tênis. Bom pessoal. Olha. Mostrei o tênis em detalhes aí para vocês. Tênis aqui. Light Racer CLN 2.0. Eu vejo que é um tênis que tem um acabamento muito a desejar. Principalmente entre aqui o Antepé e o Cabedal. Por conta das marcas de cola que são colocadas nesse tênis. Tênis que não é fabricado no Brasil. Ele é fabricado na Indonésia. Vejo que é um tênis muito simplificado. O material dele aqui é muito simples. A entressola aqui é bem simples. Tem uma espuma bem simples. Um tênis bem leve. Ele vai ter essa vantagem. Mas é um tênis que ficou caro para mim. Eu paguei aqui pessoal R$230 nesse tênis aqui. Eu vejo que o valor dele é de R$200 para baixo. Mesmo analisando aqui apenas com ele nas mãos. É isso que eu posso falar para vocês. É um tênis que não vale mais de R$200 se você pagar nele não. Porque ele é um tênis muito básico. Não tem borracha no solado. Ele é um tênis que não tem forração aqui na palmilha. Um tênis que tem um cadastro muito básico. Um tênis que tem um cabedal básico também. Essas três listas aqui são colocadas com material bem simplificado. Você vê que tem até marcas de cola aqui nas listas também. Então assim eu vejo que é um tênis mal acabado. Um tênis muito básico para você estar dando aí mais de R$200 nele. Um tênis que eu posso dar aqui entre R$150 a R$200 no máximo. E esse foi o unboxing de hoje. O que acharam? Refrisando o convite aqui para você. Que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Então não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Você que já comprou, já tem, já está usando esse tênis. Deixe aí suas impressões nos comentários. Então pessoal o vídeo já está acabando. Vou ficando nessa. Sem mais para hoje. Estou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais. Tchau.